Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a nossa série de estática falando sobre equilíbrio de uma partícula e agora a gente vai resolver um exercício de equilíbrio de sistema tridimensional. Então, até o exercício anterior a gente resolveu com forças no plano e agora a gente vai ver como fazer isso no plano, não no espaço, não mais no plano. Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito, dá um joinha nesse vídeo e se porventura os nossos vídeos são relevantes para você, você também pode nos ajudar. De que maneira você pode nos ajudar? Compartilhando esse vídeo no maior número possível de grupos, o WhatsApp, por exemplo, e também se tornando membro do nosso canal. Como membro, além de nos ajudar, você tem acesso a materiais exclusivos, vídeos exclusivos, até cursos completos, dependendo da modalidade. Então fica aí o convite, se você quiser fazer parte com a gente aí. Bom, o exercício diz o seguinte, uma carga de 90 N está suspensa pelo gancho mostrado na figura. Se a carga é suportada por dois cabos e uma mola com rigidez K igual a 500 N por metro, determine a força nos cabos e o alongamento da mola para a condição de equilíbrio. O cabo AD está no plano XY e o cabo AC está no plano XZ. Bom, a gente já tem falado de vetores aqui, nós temos resolvido vários exercícios, já resolvemos vários exercícios utilizando vetores, mas nesse exercício especificadamente, como nós temos forças apenas em dois planos, pegando X e Y, ou Z, Z, Z e X, então a gente vai utilizar a decomposição de forças, então eu vou mostrar pelo método de decomposição de forças, e depois num outro momento, quando for necessário, a gente faz pela soma vetorial mesmo de forças, mas a gente vai tratar disso. Mas nesse exercício especificadamente, a gente vai fazer só em relação à decomposição. Então, eu vou aproveitar a própria figura aqui, porque fica mais fácil, eu particularmente tenho dificuldade para desenhar no tridimensional, então vou usar aqui para ter menos problema. Bom, o que acontece? Eu vou fazer aqui, veja que já tem os paralelogramos aqui, e eu vou ter a tração dessa força DA ou AD, que vai agir nesse sentido aqui. Então, eu vou usar a própria figura aqui para fazer o desenho. Da mesma forma que eu vou ter uma tração aqui nesse plano inclinado, que seria, então aqui a tração AD, tração AD, e aqui a tração AC. Bom, como eu disse, eu vou aproveitar a própria figura aqui, então eu vou desenhar aqui as forças, as projeções, né? Então, eu vou ter aqui, esse tamanho aqui vai ser a minha força TACY, e esse tamanho aqui vai ser a minha força TACX, porque está no eixo X. Agora, eu vou mudar de cor, só para a gente mostrar o outro valor. A mesma forma aqui, né? Vou ter aqui a força, que é TADX, está no eixo X, e essa outra força aqui, que é a minha força TADY. Então, veja, que por mais que eu tenha uma situação no plano, no espaço, né? A gente consegue dividir isso em XYZ. Então, esse é um dos métodos que eu já comentei, né? Um dos métodos para você fazer, é você fazer as decomposições de forças, e aí você soma XYZ separadamente, e você tem o resultado, depois tira o módulo, e por vetor, acaba ficando, a gente tem que fazer o vetor posição, e por aí vai, né? Então, como eu disse, eu vou deixar para um segundo momento. Então, agora é isso que nós vamos fazer. A gente aplica... Ah, faltou aqui uma força, que faltou desenhar a força da mola, né? Então, eu vou colocar essa aqui, e aqui eu vou ter a força de mola. Então, a força... Aí eu faço equilíbrio de forças em X, eu faço equilíbrio de forças em Y, equilíbrio de forças em Z. Quais equações que faltam para a gente aplicar aqui na estática, né? A somatória de forças... De forças não, de momentos em torno de X, em torno de Y, em torno de Z, que vai ser o próximo tema que nós iremos abordar aqui no canal. Bom, então, eu faço... O método é exatamente o mesmo, só que agora a gente adiciona mais o eixo Z. Então, somatório de forças na direção de X, igual a zero. E veja que o X positivo está aqui, ó. Então, só para a gente ficar claro, né? Positivo assim, recomendo você fazer isso para facilitar na hora de você pegar as forças corretamente. Então, o que vai ficar? Eu tenho aqui no eixo X, eu tenho apenas a força TADX e a força TACX. Então, a TADX está na direção positiva. Então, positivo aqui, TADX, menos TACX. Isso aqui, igual a zero. Bom, eu vou deixar assim, porque depois eu vou ter que fazer, né? O triângulo retângulo de cada um. Aí eu vou aproveitar a outra tela para fazer. Então, eu vou deixar só no genérico aqui. Somatório de forças na direção de Y, igual a zero. O Y está nessa direção horizontal aqui agora, né? Então, considerando positivo assim. Então, para a direita, né? Então, o que eu tenho? Tenho a força de mola positiva menos a força TADY. TADY. E isso aqui, igual a zero. E, por fim, eu faço o somatório das forças na direção de Z. Veja que eu nem precisei colocar aqui, essa força de 90, ela está aqui no ponto aqui, né? Que era o efeito da transmissibilidade de forças que a gente fala, né? Quando a gente fez o exercício de diagrama de corpo livre, o que a gente considerou aqui, né? A gente considerou, fez o diagrama de corpo livre de um elemento, depois do outro. No final das contas, acaba sendo a mesma força, né? Então, isso que é interessante da gente ter isso em mente, né? Bom, por fim, né? Então, agora a somatória das forças na direção de Z é igual a zero. Considerando positivo para cima, então, o que eu tenho positivo? Aqui em Z, aliás, TACY, TACY, e menos o peso, menos essa força de 90, não sei se é peso, né? Menos, é, ele fala que é a carga de 90, né? Então, está ali, menos 90, igual a zero. Aqui, inclusive, eu já consigo tirar que TACY é igual a 90. bom, o que que acontece agora, né? Bom, eu já apliquei a equação de equilíbrio, eu tenho esses valores, mas eu não tenho as relações entre eles ainda, né? O que que a gente sabe, né? Que o TAY, veja aqui, eu tenho aqui o TACY, e eu vou ter TACX, né? Então, existe uma relação entre esses dois, esses dois valores, né? E que relação é essa, né? Aqui, eu estou falando de TAC, né? Então, o TAC é essa aqui, então, eu vou destacar de novo aqui, ó. TA, aonde esse valor aqui é o TAC, esse valor aqui é o TACZ, e aqui embaixo, né? Nesse trecho aqui, é o TACX. Deixa eu só ver se eu fiz tudo certo aqui. TACX, aqui só escrevi errado aqui, tá vendo, ó? Ali é Z, só corrigindo ali. Aqui, ó, eu acabei escrevendo Y, ao invés de escrever Z, só corrigindo, então. Então, aqui é o TACZ. Bom, então, o que que eu vou ter agora? Eu tenho esse triângulo retângulo, aqui, formado por TAC, por TACZ, e aqui eu tenho TACX. E eu tenho outro triângulo retângulo, formado pelos lados, 5, 3 e 4. Então, sempre quando é assim, a gente tem que usar, a gente tem que usar, forças, o que ele chama? Semelhança de triângulos, né? Eu só estou vendo aqui, é determinar as forças no cálculo, então a gente precisa determinar o TAC, e o TAD, né? Além da força de mola, que pede ali. Então, o que que vai acontecer? Eu vou começar pelo triângulo grande, então, TAC, está para o maior aqui, então você tem que pegar todos os correspondentes. Então, a sugestão é, coloque o triângulo retângulo na mesma direção. Aqui já está, né? No próprio desenho já está aqui, indicando, né? Mas se você for fazer semelhança de triângulo, sempre coloque o desenho e os triângulos para você não pegar os valores errados, né? Então, TAC, isso está para 5, assim como TACX, a ordem não importa não, tá? TACX, eu falo a ordem que você pega aqui, ou esse, não importa. Está para 4, o que você tem que pegar é os correspondentes, se você pegou aqui, você tem que pegar o horizontal aqui, né? Igual, agora, o TAC, o TACZ e o 3, né? Que é o vertical, vertical. E sempre, se você começou em cima, está com o maior, você tem que sempre pegar o maior, né? Essa é a regra aqui da semelhança de triângulos. Bom, o que que acontece, né? A gente tem o TACY aqui, aqui, TACY, acho que eu peguei errado também, aqui na hora de fazer, deixa eu só conferir aqui, TACY, TAC, ah, tá, é que eu peguei errado, na verdade, eu peguei errado ali, né? Lembra que eu escrevi aqui, então, tá, tem que corrigir aqui também, por isso que está dando divergência. Tá, na verdade, é TAC, TACY, senão não vai ter como, né? Então, não tem, aqui é TACY, TACY, né? Agora sim. Bom, eu tenho TACY, então, tenho esse valor aqui, esse valor eu tenho, aí eu consigo determinar os outros. Então, TACX vai ser igual, né? Então, eu estou isolando esse cara, passo 4 para lá, então, fica 4 vezes 90 dividido por 3. Então, né, aqui dá 30, 4 vezes 3 dá 12, 120 N. Então, TACX 120. E o TAC? Bom, TAC vai ser igual, aí eu vou isolar ele aqui, né? Então, vai ficar 5 que multiplica 90 dividido por 3, só para conferir se é 90 mesmo, é, 90 é o TACZ. Então, aqui vai ficar de novo, né? 30 aqui, vai ficar 150 N. Opa, já tem o valor aqui, voltando aqui para a minha análise, né? Se eu tenho o valor de TAC, veja que eu tenho TACZ aqui, então, eu consigo determinar, voltando aqui para a minha expressão, né? Se eu tenho o valor de TAC, eu consigo determinar aqui a relação, né? Então, o que que eu vou fazer aqui agora, né? Vou fazer aqui a próxima figura. Então, da mesma forma, eu fiz primeiro esse aqui, agora eu vou fazer esse outro triângulo aqui. Então, o que que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui, o triângulo, aqui é o TAD, né? Aqui é o valor TADX e aqui é o TADY. Bom, o que que acontece? Eu tenho o valor de TAC, voltando aqui na equação, né? Eu tenho o valor de TAC aqui. Se eu consigo, né? O TACX, eu também já determinei, então, tá aqui, ó, TACX. Então, se eu determinei TACX, eu consigo determinar quanto vale TADX, né? Já que eu tenho o TACX. Então, daqui, né, a gente tira que o TADX é igual numericamente ao valor TACX. Então, se aqui, ó, o TAD vai ser igual numericamente a 120 N também. Bom, o que que vai acontecer aqui agora, né? Eu tenho esse triângulo retângulo aqui, formado pelas dimensões TAD, TADX e TATY. E eu tenho um ângulo de 30 graus, só que veja que o 30 graus é aqui, ó. Se aqui é 30 graus, o 30 graus é esse aqui de dentro, ó. Da onde vem isso? Vem lá da relação do triângulo, lá de retas paralelas, que é chamado alternos internos, né? Então, tem esses dois ângulos, se aqui é beta, aqui é beta também. Então, foi exatamente isso que eu fiz, né? Então, se esse ângulo aqui é 30 graus, né, esse que eu tô desenhando aqui é 30 graus, aqui dentro vai ser 30 graus também, como está aqui nos alternos internos, né? Por isso que eu tenho falado sempre, se você tem dificuldade com trigonometria e geometria, lascou, né? Você tem que revisar isso, senão você vai ter problema toda hora, né? Bom, então o que vai acontecer, né? Eu consigo fazer uma relação aqui de que seno de 30 é igual ao cateto oposto, TADX, dividido pela hipotenusa TAD. E eu tenho o valor de TAD já. Então, daqui, TADX é igual deixa eu ver se eu só peguei o valor certo. Não, já tava fazendo errado, ó. TADX. Então, você veja que a parte mais fácil de errar aqui é você esquecer alguma identificação. Então, agora, então eu quero o TAD, né? Deixa eu apagar ali. Então, sempre, né? Que eu veja que eu sempre confiro pra ver se eu não tô pegando o valor errado, né? E isso acontece, é muito fácil da gente pegar o valor errado. Então, TAD vai ser TADX dividido pelo seno de 30. TADX, a gente acabou de ver aqui, ó, vale 120. Então, 120 dividido pelo seno de 30. consequentemente, TAD vai ser igual 120 30 seno dividido 240 N. 240 N. Bom, o que mais que o exercício pede? Veja, ele pede as forças no cabo ele pede o alongamento da força da mola, né? Então, pra isso, a gente precisa saber qual é a força da mola. A gente não tem ainda a força de mola, a gente precisa descobrir quanto vale TADY, né? Então, a gente já tem o TAD, então daqui, se um é seno, né? O outro é cosseno, então a gente vai ter que o TADY é o TAD cosseno de 30. Então, 240 vezes o cosseno de 30. Então, isso aqui vai ficar igual, então, TADY igual, opa, perdi errado aqui, então vai ficar 30 cosseno multiplica, então, 207 207,8 N. Opa, se eu tenho o TADY, tá aqui, então eu já determinei TACX, TADX, já determinei, esse aqui também já, esse aqui também já, então falta só a força de mola, então, a gente, lá da equação, a gente tem que a força de mola é igual ao TADY, que é igual a 207,8 N. Bom, então, a pergunta é, ele pede qual é as forças, então, só para a gente não se perder, só para a gente já, as forças, nos cabos, né, as forças, então a gente tem TAD e TAC, então, TAD vale 240, TAD, 240 N, e o TAC vale, cadê ele? Ah, tá aqui, 150, TAC, então TAC, 150 N, então, tá aí os valores, bom, o que a gente sabe? Que força de mola é igual ao coeficiente K, que multiplica, ele tem um menos aqui para indicar que a força é sempre no sentido oposto do se está esticando ou se está comprimindo, né, vezes o delta X, pode ser o delta L, pode ser o valor que você quiser, aí nesse caso, como na verdade, aqui seria um delta Y, né, mas para não confundir com o código, eu vou colocar delta L, que é só para a gente lembrar que é o comprimento alongado da mola, né, bom, se eu quero delta L, delta L, então, vai ser a força de mola, vou pegar aqui o módulo, então, aqui é o módulo, força de mola, então, força menos aqui, dividido pelo K, né, substituindo valores, delta L, vai ser igual a força, a força de mola, força de mola que é 207,8, 207,8 dividido pelo K, que vale, está escrito ali na figura, 500, então, daqui a gente tira, 500 dividido, vai dar, 0,416 m, 0,416 m, 0,416 m, então, respondendo a pergunta aqui, o delta L, só para a gente escrever tudo no lugar só, vale 0, ou 416 m, que foi o tanto que ela estendeu, então, ou seja, a pergunta, vamos voltar, sempre é bom você ver, das duas uma, se você já me acompanha aqui, vai ter horas que eu vou escrever o que eu preciso pedir, como agora eu estou fazendo direto, eu não estou fazendo, mas, para você conferir, para ver se você está respondendo o que está perguntando, isso é muito comum, erro muito comum de aluno, se perguntar uma coisa, ele responder outra, ou você volta aqui, então, ele está perguntando, qual é a força nos cabos, e qual que é o alongamento da mola, ponto, então, as forças nos cabos, então, está aqui no cabo TAD, 240, no cabo TAC, 150, e o alongamento da mola, é 416 mm, então, esse, a gente resolveu pelo método da decomposição, e depois, com isso, a gente está fazendo a escalarização, tornando escalar, uma conta escalar, porque a gente está identificando como XYZ, e daí, a gente, identificando todas as forças, a gente conseguiu identificar qual também é o alongamento da mola, e agora, eu quero saber de você, o que você achou desse vídeo, coloca nos comentários, se você gostou, se você não gostou, coloca também, mas coloca porque não gostou, porque só falar que não gostou, às vezes a pessoa, não gostei, tá, mas por quê, porque às vezes você tem razão, às vezes não, às vezes você é só chato mesmo, então, é importante você falar, não gostei por causa disso, 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 e a gente vai ver, se for pertinente, eu vou falar legal, obrigado pelo retorno, e a gente vai tentar melhorar aqui, beleza pessoal, um abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. e a gente vai ver no próximo vídeo. E aí